Música Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, olá, tudo bem? É com grande alegria que nós passaremos a ficar juntos a partir de agora para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro O programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul A vida da Igreja Católica na Diocese de Caxias do Sul passa aqui pelo programa Ponto de Encontro É sempre o espaço reservado para o nosso Bispo Dom José Gislom, nosso Bispo Emérito Dom Alessandro Rufinoni Para os sacerdotes, as paróquias, as comunidades, enfim, quem faz a Igreja Católica aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul Hoje no programa Ponto de Encontro nós estaremos trazendo em detalhes para todos vocês Diocese de Caxias do Sul e a preocupação com as eleições 2022 A Diocese de Caxias do Sul, por meio da coordenação de pastoral, já lançou uma cartilha orientando os católicos Sobre o processo eleitoral que teremos agora no mês de outubro A cartilha traz orientações e também busca preparar melhor o voto dos católicos Segundo o padre Paulo César Nodari, coordenador de Ocesano de Pastoral A boa política é a que promove o bem comum e é a que atende e que fala direto com as pessoas O objetivo desta cartilha é então orientar os católicos para que tenham um voto consciente, responsável E também bastante maduro e seguro nas eleições 2022 Ainda no programa Ponto de Encontro nós vamos estar apresentando uma matéria especial Uma entrevista que tivemos com o DJ Alan Nunes que esteve no último sábado do mês de agosto Aqui na região da Diocese de Caxias do Sul, mais especificamente em Garibaldi Participando da sexta jornada diocesana da juventude O Alan Nunes conversou com o programa Ponto de Encontro E nos falou a importância, a respeito da importância que a música tem na vida dos jovens Segundo ele, a música contribui para a fé e contribui também para a alegria Ele percorre praticamente todo o Brasil levando a musicalidade aos jovens Mas junto com a música vai muito da questão da fé, da espiritualidade Enfim, desta dimensão, desta proposta de seguir Jesus Cristo E ainda o programa Ponto de Encontro traz mais um trecho da entrevista concedida por Dom José Gislon No dia dos 88 anos da nossa Diocese de Caxias do Sul O Bispo Diocesano de Caxias do Sul fala sobre os desafios da nossa Diocese E também comenta sobre os frutos sacerdotais que nasceram ao longo desses 88 anos de caminhada Da Diocese de Caxias do Sul Dom José demonstra muita preocupação com relação à formação de jovens lideranças A evangelização, enfim, o futuro, o caminhar da nossa Diocese Então estes são os assuntos que nós estaremos colocando para todos vocês Conversando com vocês aqui no programa Ponto de Encontro Edição de hoje que já começou pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul É o nosso encontro semanal onde a gente partilha os principais acontecimentos Da nossa Diocese de Caxias do Sul O mês de outubro está chegando e neste ano em outubro teremos eleições Os católicos, os brasileiros estarão indo às urnas para escolher, para eleger Os novos deputados estaduais, os novos governadores, os novos deputados federais Renovar um terço do Senado Federal e ainda também escolher o novo presidente da República do Brasil Ou a nova presidente da República do Brasil A Diocese de Caxias do Sul está preocupada também com esse momento da democracia E lançou uma cartilha orientando os católicos sobre o voto seguro O voto consciente e o voto responsável De acordo com o coordenador diocesano de Pastoral, Padre Paulo César Nodari A boa política é aquela que promove o bem comum e que vai diretamente às pessoas Envolvendo as pessoas O Padre Paulo participa aqui do programa Ponto de Encontro E fala a respeito da importância do voto consciente, do voto responsável E acima de tudo de um voto de construção que envolva as pessoas Ele fala a respeito desta cartilha que a nossa Diocese de Caxias do Sul lançou Por ocasião das eleições 2022 Bem, nós seguimos o nosso querido Papa Francisco Que tem trazido algumas reflexões muito importantes A respeito da melhor política Nós queremos lembrar que o projeto de Jesus é um projeto de vida para todos E é um projeto alicerçado na justiça, na igualdade, na alegria do Espírito Santo Mas é muito importante nós trabalharmos juntos E trabalharmos juntos significa trabalharmos em comunhão Respeitando a diversidade, respeitando as ideias Mas tendo coragem de dialogar Sem falsear Isto é, buscarmos sempre a verdade E esta busca da verdade é uma tradição É um baluarte da nossa civilização E precisamos buscar sempre a verdade E o Evangelho nos diz A verdade vos libertará Nesse sentido, a melhor política é aquela que cuida das pessoas É aquela que busca o bem comum A política é a arte do bem comum Do fazer bem aquilo que é comum Então que nós possamos, neste processo de discussão De diálogo De escolha dos nossos candidatos Nós possamos lembrar Que os candidatos são importantes Que a política é importante Se algumas pessoas Se alguns candidatos Se alguns governantes Se alguns deputados Sejam eles estaduais, federais Talvez nós pensemos que não são bons candidatos Pois então, tenhamos muito discernimento Muita coragem Leiamos Prestemos atenção Agradeçamos a Deus Rezemos a Deus Para que Ele nos dê discernimento Coragem De escolher bem E escolher não é fácil Já diziam os gregos Que uma das coisas mais difíceis É a educação para a boa escolha E para bem escolher É preciso ir ponderando Deliberando o caminho É muito importante Assim sendo Que nós deliberemos Escolhemos Escolhemos bem E possamos lembrar Que a melhor política É aquela que cuida Do bem comum Que nós possamos Ir construindo este mundo melhor E eu queria lembrar Aquele gesto tão bonito Do Papa Francisco Dizendo o seguinte Se alguma pessoa Pede ajuda Para atravessar um riacho Seja ela uma pessoa mais idosa Ou não E tu ajudares É uma obra de caridade Muito bacana Muito bonita E está de acordo Com o Evangelho Mas se tu Como político Conseguires construir Uma ponte Seja ela uma ponte Uma pinguela Ou o que for Mas para que mais pessoas Possam utilizar E possam passar Sobre ela E facilite a passagem É também O cuidado Com o bem comum Nesse sentido O Papa Francisco Nos lembra também Que a política É uma das formas Mais bonitas Mais elevadas Da caridade E nesse sentido A nossa diocese Buscou as cartilhas Da CNBB Entregou As nossas paróquias Aos padres Também as câmaras De vereadores Dos municípios Também ao Prefeito Vice-prefeito Então nós queremos Que esta cartilha Esteja posta Esteja a serviço Da discussão Da melhor discussão O importante aqui É termos um objetivo comum Que é buscar O bem comum Mas não de modo demagógico De modo que As pessoas Tenham mais vida Nesse sentido Que todos nós Possamos Não depreciar E não Fazermos de conta Mas assumamos juntos Essa dimensão Da vida política Uma vez que Todos nós Somos seres Políticos E a política Nos dá dignidade Que possamos Trabalhar juntos A omissão Não é o caminho O caminho É a participação Com certeza A omissão É sempre Um dos pontos Eu diria Nevrálgicos E se nós Lembrarmos No ato penitencial Quando nós dizemos Confessemos Os nossos pecados Um dos pecados Uma das formas Do pecado É também A omissão Por isso Que nós não Sejamos omissos Mas que nós Tenhamos muita Dignidade Muita liberdade Muito respeito E também Discernimento Nas discussões Não é para nós Brigarmos Com as pessoas Precisamos brigar Por ideias Brigar aqui No sentido de luta De batalhar Lutar por ideias Projetos Para que os projetos Estejam mais condizentes Tanto quanto possível As necessidades Do nosso povo E lembrar o seguinte Não adianta imaginar Que um salvador Da pátria Resolverá o problema Já dizia O velho Herder Quando esperarmos Um salvador De pátria Estamos fadados Ao fracasso É muito importante Que discutamos A questão Da melhor política Nas pequenas Comunidades Nas comunidades Eclesiais Missionárias Nos grandes grupos Nas câmaras De vereadores Em todos os ambientes E todas as As repartições Sejam elas privadas Ou públicas Mas sempre com muito respeito Com muita dignidade Nós vamos para o nosso intervalo Em seguida Aqui no programa Ponto de Encontro Eu estarei trazendo Uma entrevista Com o DJ Alan Nunes Ele esteve em Garibaldi No último sábado Do mês de agosto Participando da Jornada Diocesana da Juventude E conversou Com o programa Ponto de Encontro Ele nos fala Sobre a importância Da música Na vida do jovem Que também vai construir A fé Do próprio jovem Em seguida A gente traz Esta reportagem Música Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, olá, tudo bem? É com grande alegria que nós passaremos a ficar juntos a partir de agora para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. O programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. A vida da Igreja Católica na Diocese de Caxias do Sul passa aqui pelo programa Ponto de Encontro. É sempre o espaço reservado para o nosso Bispo Dom José Gislom, nosso Bispo Emérito Dom Alessandro Rufinoni, para os sacerdotes, as paróquias, as comunidades, enfim, quem faz a Igreja Católica aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje no programa Ponto de Encontro nós estaremos trazendo em detalhes para todos vocês Diocese de Caxias do Sul e a preocupação com as eleições 2022. A Diocese de Caxias do Sul, por meio da coordenação de pastoral, já lançou uma cartilha orientando os católicos sobre o processo eleitoral que teremos agora no mês de outubro. A cartilha traz orientações e também busca preparar melhor o voto dos católicos. Segundo o padre Paulo César Nodari, coordenador de Ocesano de Pastoral, a boa política é a que promove o bem comum e é a que atende e que fala direto com as pessoas. O objetivo desta cartilha é então orientar os católicos para que tenham um voto consciente, responsável e também bastante maduro e seguro nas eleições 2022. Ainda no programa Ponto de Encontro, nós vamos estar apresentando uma matéria especial, uma entrevista que tivemos com o DJ Alan Nunes, que esteve no último sábado do mês de agosto, aqui na região da Diocese de Caxias do Sul, mais especificamente em Garibaldi, participando da sexta jornada diocesana da juventude. O Alan Nunes conversou com o programa Ponto de Encontro e nos falou a importância, a respeito da importância que a música tem na vida dos jovens. Segundo ele, a música contribui para a fé e contribui também para a alegria. Ele percorre praticamente todo o Brasil, levando a musicalidade aos jovens, mas junto com a música vai muito da questão da fé, da espiritualidade, enfim, desta dimensão, desta proposta de seguir Jesus Cristo. E ainda o programa Ponto de Encontro traz mais um trecho da entrevista concedida por Dom José Gislon no dia dos 88 anos da nossa Diocese de Caxias do Sul. O Bispo Diocesano de Caxias do Sul fala sobre os desafios da nossa Diocese e também comenta sobre os frutos sacerdotais que nasceram ao longo desses 88 anos e caminhada da Diocese de Caxias do Sul. Dom José demonstra muita preocupação com relação à formação de jovens lideranças, a evangelização, enfim, o futuro, o caminhar da nossa Diocese. Então estes são os assuntos que nós estaremos colocando para todos vocês, conversando com vocês aqui no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, que já começou pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal onde a gente partilha os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. O mês de outubro está chegando e neste ano, em outubro, teremos eleições. Os católicos, os brasileiros estarão indo às urnas para escolher, para eleger, os novos deputados estaduais, os novos governadores, os novos deputados federais, renovar um terço do Senado Federal e ainda também escolher o novo presidente da República do Brasil ou a nova presidente da República do Brasil. A Diocese de Caxias do Sul está preocupada também com esse momento da democracia e lançou uma cartilha orientando os católicos sobre o voto seguro, o voto consciente e o voto responsável. De acordo com o coordenador diocesano de Pastoral, Padre Paulo César Nodari, a boa política é aquela que promove o bem comum e que vai diretamente às pessoas, envolvendo as pessoas. O Padre Paulo participa aqui do programa Ponto de Encontro e fala a respeito da importância do voto consciente, do voto responsável e, acima de tudo, de um voto de construção que envolva as pessoas. Ele fala a respeito desta cartilha que a nossa Diocese de Caxias do Sul lançou por ocasião das eleições 2022. Bem, nós seguimos o nosso querido Papa Francisco que tem trazido algumas reflexões muito importantes a respeito da melhor política. Nós queremos lembrar que o projeto de Jesus é um projeto de vida para todos e é um projeto alicerçado na justiça, na igualdade, na alegria do Espírito Santo, mas é muito importante nós trabalharmos juntos. E trabalharmos juntos significa trabalharmos em comunhão, respeitando a diversidade, respeitando as ideias, mas tendo coragem de dialogar sem falsear, isto é, buscarmos sempre a verdade. E esta busca da verdade é uma tradição, é um baluarte da nossa civilização e precisamos buscar sempre a verdade. E o Evangelho nos diz, a verdade vos libertará. Nesse sentido, a melhor política é aquela que cuida das pessoas, é aquela que busca o bem comum. A política é a arte do bem comum, do fazer bem aquilo que é comum. Então que nós possamos, neste processo de discussão, de diálogo, de escolha dos nossos candidatos, nós possamos lembrar que os candidatos são importantes, que a política é importante. Se algumas pessoas, se alguns candidatos, se alguns governantes, se alguns deputados, sejam eles estaduais, federais, talvez nós pensemos que não são bons candidatos, pois então, tenhamos muito discernimento, muita coragem, leiamos, prestemos atenção, agradeçamos a Deus, rezemos a Deus, para que Ele nos dê discernimento, coragem de escolher bem. E escolher não é fácil. Já diziam os gregos que uma das coisas mais difíceis é a educação para a boa escolha. E para bem escolher, é preciso ir ponderando, deliberando o caminho. É muito importante, assim, sendo que nós deliberemos, escolhemos bem, e possamos lembrar que a melhor política é aquela que cuida do bem comum. Que nós possamos ir construindo este mundo melhor. E eu queria lembrar aquele gesto tão bonito do Papa Francisco, dizendo o seguinte, Se alguma pessoa pede ajuda para atravessar um riacho, seja ela uma pessoa mais idosa ou não, e tu ajudares, é uma obra de caridade muito bacana, muito bonita. E está de acordo com o Evangelho. Mas se tu, como político, conseguires construir uma ponte, seja ela uma ponte, uma pinguela, o que for, mas para que mais pessoas possam utilizar, e possam passar sobre ela, e facilite a passagem, é também o cuidado com o bem comum. Nesse sentido, o Papa Francisco nos lembra também que a política é uma das formas mais bonitas, mais elevadas da caridade. E nesse sentido, a nossa diocese buscou as cartilhas da CNBB, entregou as nossas paróquias, aos padres, também às câmaras de vereadores dos municípios, também ao prefeito, vice-prefeito. Então, nós queremos que esta cartilha esteja posta, esteja a serviço da discussão, da melhor discussão. O importante aqui é termos um objetivo comum, que é buscar o bem comum, mas não de modo demagógico, de modo que as pessoas tenham mais vida. Nesse sentido, que todos nós possamos não depreciar, e não fazermos de conta, mas assumamos juntos, essa dimensão da vida política. Uma vez que, todos nós somos seres políticos, e a política nos dá dignidade, que possamos trabalhar juntos. A omissão não é o caminho, o caminho é a participação. Com certeza. A omissão é sempre um dos pontos, eu diria, nevrálgicos. E se nós lembrarmos, no ato penitencial, quando nós dizemos, confessemos os nossos pecados, um dos pecados, uma das formas do pecado, é também a omissão. Por isso, que nós não sejamos omissos, mas que nós tenhamos muita dignidade, muita liberdade, muito respeito, e também discernimento, nas discussões. Não é para nós brigarmos, com as pessoas. Precisamos brigar por ideias, brigar aqui no sentido de luta, de batalhar, lutar por ideias, projetos, para que os projetos, estejam mais condizentes, tanto quanto possível, às necessidades do nosso povo. E lembrar o seguinte, não adianta imaginar, que um salvador da pátria, resolverá o problema. Já dizia o velho Herder, quando esperarmos um salvador de pátria, estamos fadados ao fracasso. É muito importante que discutamos a questão da melhor política, nas pequenas comunidades, nas comunidades eclesiais missionárias, nos grandes grupos, nas câmaras de vereadores, em todos os ambientes, e todas as repartições, sejam elas privadas ou públicas, mas sempre com muito respeito, com muita dignidade. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida, aqui no programa Ponto de Encontro, eu estarei trazendo uma entrevista, com o DJ Alan Nunes, ele esteve em Garibaldi, no último sábado do mês de agosto, participando da Jornada Diocesana da Juventude, e conversou com o programa Ponto de Encontro, Ele nos fala sobre a importância da música na vida do jovem, que também vai construir a fé do próprio jovem. Em seguida, a gente traz esta reportagem. Ponto de Encontro,